Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Viana Manutenção Pessoal, estou em cima de uma câmara frigorífica Em que eu vou procurar melhorar um pouco o rendimento do equipamento Através de que? Através de um isolamento correto aqui da linha Então eu tenho aqui a linha de sucção com isolamento térmico Já está um pouco comprometido E com alguns pontos, né? Onde tem, né? Não foi feita uma emenda adequada, né? Com a cola, então eu estou tentando ajustar aqui, ó Para que não tenha esse acréscimo de calor na tubulação Então isso aqui é o superaquecimento inútil, né? Entre o evaporador até a unidade condensadora Há um aquecimento desse fluido refrigerante E a gente deve evitar, né? Que tenha esse superaquecimento inútil no caminho É isso que a gente chama de superaquecimento inútil Mas uma outra coisa que a gente tem aqui, ó A linha de líquido A linha de líquido, onde vem o fluido refrigerante já sub-resfriado Algumas pessoas perguntam Precisa isolar a linha de líquido? Sim ou não? Aí depende por onde passa a linha de líquido Uma das coisas que a gente procura fazer em alguns sistemas É melhorar ainda o super-resfriamento, né? Ter um super-resfriamento adicional Então a gente ou coloca um economizer, né? Ou coloca algum outro trocador Para ter um super-resfriamento melhor da linha de líquido Nesse caso, então, a gente está querendo retirar mais calor do fluido refrigerante Que já está na condição de líquido Só que quando você tem a linha de líquido Passando num ambiente muito quente Que é esse o caso, ó Isso aqui em cima, ó Da câmara frigorífica E o telhado já está aqui em cima Tem momentos que esse ambiente aqui chega a bater Quase 60 graus, pessoal Então imagina 60 graus aqui no ambiente E a tubulação da linha de líquido Com a temperatura aí aproximada de uns 38 graus Ao invés de perder calor para o ambiente Ele acaba recebendo calor Então você está adicionando calor A uma tubulação Que deveria perder No caso, a linha de líquido Então nesse caso, se faz necessário o que? O isolamento da linha de líquido Então aqui nesse local Vou isolar a linha de líquido Porque é uma tubulação Que está levando o fluido refrigerante Na condição de líquido Para o evaporador Fica lá na frente É um comprimento bem longo Aqui nessa câmara Em torno de uns 20 metros De tubulação Eu preciso ter Um isolamento da linha de líquido Então nesse caso Em que o ambiente Por onde a linha de líquido passa É mais quente Do que a própria linha de líquido Se faz necessário sim O isolamento Para proteger E não ter Um aquecimento Do fluido refrigerante Antes de chegar na válvula de expansão Então fica a dica Se a linha de líquido Passar num local muito quente Faça o isolamento Tá bom? Espero que você tenha gostado Dessa dica meu amigo Mas já se imaginou Sendo um profissional Da refrigeração comercial Fazendo serviço Em equipamentos de maior porte Câmara frigorífica por exemplo Se você tem esse desejo Eu te convido a conhecer O reparador raiz O maior e melhor treinamento online De refrigeração comercial do Brasil Onde você aprende A ir de casa mesmo Ou através do celular Ou computador Como se estivesse De frente A câmera frigorífica Onde eu te ensino O passo a passo Dos principais reparos E também O dimensionamento Montagem de câmera frigorífica E muito mais Comandos elétricos E muitas outras soluções Para você apresentar Os clientes Da refrigeração comercial Está faltando técnico Mas nós já ajudamos A milhares de profissionais No Brasil E eu convido você também A conhecer O nosso treinamento O link sempre fica Ou na descrição dos vídeos Ou no primeiro comentário Acessa Clica lá na página Saiba todos os detalhes E eu te aguardo No reparador raiz Mecânico de câmera frigorífica E refrigeração comercial Até a aula Tchau, tchau